Até 2022, o Brasil vai colocar em prática medidas para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos para o país. Uma das ações é a agenda regulatória, que busca mais transparência e eficiência. Arrumar a casa para atrair investimentos e voltar a crescer quando a pandemia do coronavírus acabar. Este é o foco do Plano Nacional de Investimentos, lançado pelo governo federal. Para alcançar o resultado esperado, conta com três pilares e ações que devem ser postas em prática até 2022. No pilar governança e transparência, está a organização de informações estratégicas para fazer com que o país seja capaz de atrair e reter investimentos estrangeiros. Aqui também está previsto um alinhamento de ações entre o governo federal e os estados e municípios. Além de analisar se a legislação brasileira está de acordo com as recomendações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No pilar facilitação de investimentos, uma das propostas é pôr em prática projetos digitais para facilitar a articulação entre o ente público e a iniciativa privada. Já o terceiro pilar trata da agenda regulatória em busca de mais transparência e eficiência. Será feito um levantamento de medidas que podem ser colocadas em prática sem a necessidade de uma mudança na legislação, mas o diálogo com o Congresso Nacional também será fundamental. Faremos aqui uma melhor articulação entre as assessorias parlamentares dos diferentes ministérios que fazem parte do colegiado, para que os projetos de lei de interesse do colegiado possam avançar com maior celeridade. As áreas que mais atraem investimentos estrangeiros no Brasil são as de petróleo e gás, energia elétrica, transporte e logística. Todos esses setores contam com projetos do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. A carteira do PPI tem hoje cerca de 350 bilhões de reais em projetos aptos a receberem recursos. O caminho do plano está correto e deve sim permitir que o Brasil seja um país com uma boa entrada de capital estrangeiro em bons investimentos estrangeiros que vão ajudar na retomada do crescimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.